Tá fazendo, Alana? Tá fazendo, Godinho? Alana? Aqui, mamãe? Oi! Achou? Oi! Linda! Achou, mamãe? Achou, mamãe? Ai, que linda! Tá fazendo? Tá brincando? Linda da mamãe! Gente, que linda! É! Mamãe tá filmando! Linda! Olha a da mamãe! Ih! Alana! 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 Aqui, mamãe, Alana! Tá vendo a Minnie? É! Alana! Alana aqui, ó! Filha! Filha! Alana! Alana! Põe, põe! Ó a galinha pintadinha! Oi! Ó a galinha pintadinha! Que cara é essa? Oi! Oi! Oi, minha princesa linda! Tá brincando aí? É! Ai, que linda essa princesa! Oi! Oi! Ai, tá filmando! É! Tá filmando! É! Isso é tão lindo da mamãe! Né? Vai! Ó a galinha pintadinha! Toma a galinha! Quer galinha? Quer morder a galinha? Quer morder a galinha pintadinha? Toma a galinha pintadinha! Pega a galinha pintadinha! Quer morder a galinha pintadinha, filha? Quer morder a galinha pintadinha? É grande, não cabe na boca. Toma, pega a galinha pintadinha, pega. Não é pra morder, é pra pegar. Quer morder a galinha, é? Tadinha da galinha, filha. Ui, ui. O que foi? Tá braba, quer morder. É. Cadê o papai? Cadê o papai? Hã? Tá com sono, é? Hein? Tá com sono? Que isso? Que isso? O dia que tu vai já virou, já? Ah, é. Onde é que tu vai? Hein? Hein? Onde é que tu vai? É, é, o quê? Onde é que tu vai? Hã? 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 Que foi? Que cara é essa? Hein? Descabelada da mamãe. Hein, descabelada linda? Para com esses pés. Esses pés não para. Esses pés não para quieto. É. O que foi? Quer pegar o celular da mãe cor-de-rosa? Hein? Tá com calor, né? Tá suando. Ai, esses pés que não para. Ai, esses pés que não para. Coisa manguitosa da mamãe. Tá fazendo com esses pés, Fih? Quer empurrar? Quer empurrar, é. Já virou, já? Que lindona da mamãe. Lindona da mamãe. Tchau. Tchau. Tchau.